Olá, amiga mulher que vence! Graça e paz da parte do bom Deus estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que bom que você se dispôs a estar aqui conosco hoje, ouvindo mais da palavra de Deus, buscando a edificação que vem dela. E hoje nós vamos meditar sobre a nossa ligação direta com o Senhor. A Bíblia nos conta que quando Jesus estava prestes a morrer, lá na cruz do Calvário, em Lucas 23, 45 está esse registro, que escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Há aqui um simbolismo muito grande, o véu separava o lugar santíssimo das outras áreas do templo. Ali habitava a presença de Deus. E no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, só era permitido entrar o sacerdote. Só o sacerdote é que poderia, o sumo sacerdote poderia adentrar na presença de Deus, trazendo as orações e os pedidos de todas as pessoas. E quando Jesus está prestes a morrer na cruz, esse véu é rasgado. O que significa isso, minha amiga mulher que vence, que nos assiste? Que não há mais separação entre nós e o nosso Deus. O véu era uma separação física, mas a morte de Jesus elimina todo tipo de separação espiritual que pudesse haver entre o homem e Deus. A morte de Jesus e o sacrifício dele nos dá livre acesso à presença de Deus. Isso significa que você não precisa depender de ninguém para acessar a presença de Deus. Você não precisa depender da oração de um sacerdote, seja ele um pastor, um presbítero, um padre. Você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem autorização para entrar na presença de Deus. Onde você estiver, no momento em que você sentir o desejo, você pode orar na certeza de que Deus, o Santíssimo, te ouve. E isso é maravilhoso, minha querida, porque isso lhe dá a autonomia. Não que você vai viver sem a orientação de um sacerdote, sem congregar numa igreja, mas você pode orar, você pode buscar, você pode levar até Deus as suas causas, na certeza de que nada mais te separa dele. Paulo diz que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ele pergunta numa de suas cartas, quem nos separará do amor de Cristo? Será morte, angústia, profundidade, tribulação? E ele vai fazendo uma série de questionamentos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode se colocar entre você e o seu Deus, porque Jesus Cristo já trouxe para você livre acesso. Talvez você esteja começando agora a sua caminhada com Cristo e diga, Ivina, mas eu não sei como orar, eu não sei o que fazer, eu prefiro que outras pessoas orem por mim. Deixa eu te dizer de uma forma bem simples, pense que Deus é o seu pai, porque ele de fato é. Como você conversaria com o seu pai? Como você colocaria para ele as angústias da sua alma, os seus anseios, os seus desejos? É assim que você vai se colocar diante de Deus, com respeito, com reverência, claro. Nós estamos falando não apenas com o nosso pai, mas com o Criador de toda a terra, com Deus Todo-Poderoso. É preciso reverência, mas não é preciso um linguajar bonito, rebuscado, mas o que Deus espera de nós é sinceridade de coração. Que nós possamos ingressar na presença dele em todo tempo, em todo lugar, com o coração aberto e principalmente com fé de que ele nos ouve e nos atende, porque foi para isso que Jesus veio, para acabar com qualquer tipo de separação que uma vez existiu entre Deus e o homem. Jesus veio para juntar, para nos resgatar das trevas, para nos transportar para a gloriosa luz, para nos dar vida eterna, para nos dar filiação. Jesus veio para transformar as nossas vidas e você pode ter acesso à presença de Deus sempre que quiser. Vou ficando por aqui, o meu abraço e até o nosso próximo encontro.